Olá, tudo bem com vocês? Hoje faz um mês que eu e o Álvaro casamos. A gente tinha até pensado em sair e fazer alguma coisa, mas eu falei não, fazer um jantar romântico. Na verdade, esse é só o jantar mesmo, porque eu não vou enfeitar, não fazer nada. Mas é só para não deixar a data passar em branco, então eu estou indo lá no mercado para comprar algumas coisas para fazer o jantar e eu vou mostrar tudo para vocês. Então eu vou lá no mercado. Gente, estou no mercado, vou ver alguns queijos aqui para levar. Quase que eu me mato aqui. Ai, eu estou na oferta, acho que vou levar esse aqui de mussarela. Mas esse eu vou levar para casa também, mas eu quero fazer um molho de queijo, aí eu vou comprar alguns queijos aqui. Aí eu vou mostrando para vocês qual eu escolhi, vou pegar uma mussarela. Gente, por enquanto eu peguei queijo prato, queijo mussarela, provolando, ainda não tenho certeza se eu vou pegar. Pão, que eu abro aqui agora. Esse pedigato eu peguei, mas eu não sei se eu vou pegar ele, porque eu queria o de chocolate mesmo. E um sorvete de creme. Mas ainda vou ver, mas eu vou mostrando para vocês. Agora eu vou ver a carne. Eu sempre vou vendo tudo, porque às vezes tem alguns pedidos bem bons. Aí eu fico vendo o mercado inteiro. Eu abro nem, inclusive, odeia vir no mercado comigo. Vamos ver o que temos aqui. Ah, é que sempre tem para o próximo ao vencimento. Gente, estou aqui nas carnes agora. E eu não sei se eu pego o patinho, o alquantar, o filé mignon, ainda estou vendo. Ou o contra-filé também, não sei. Gente, eu vou devolver o provolone, porque eu vou pôr ou o catupiry ou o requeijão também. E prefiro o patinho, porque é a carne mais magra, só que o molho está bem gordinho já na época de queijo. Gente, o resto que eu estou pegando aqui não estou mostrando, porque não é para hoje. Mas acho que de hoje é isso. Ah, vou pegar um creme de leite também. Então vamos começar, gente. Gente, ó, coloquei uma batuca de batata aqui para fazer no Friday. Deixa eu pôr aqui enquanto eu vou vendo as outras coisas. Aí. Eu vou fazer um prato tipo daquele restaurante Le Contre, de Paris. Ah, nem sei falar. Que é um que vem o molho, a carne e a batata. E só que minha carne não é tão chique igual a deles, né? A patinha, porque a carne é mais magra que eu achei. Eu estava em dúvida entre ela e é filar mignon. Eu gosto muito de filar mignon. Mas eu queria uma carne mais magra. Daí eu comecei a ver a tabela nutricional e essa aqui era a mais magra. Mas agora eu vou fazer o molho de queijo primeiro. E eu vou fazer na minha cabeça, porque eu vi várias receitas. Eu sempre faço assim. Vejo várias receitas e aí eu faço na minha cabeça. Então vamos lá. Vou começar colocando o creme de leite. Provavelmente vai sobrar molho, mas não tem importância. Porque aí eu congelo e faço uma... Ó, já liguei o forno. Porque aí eu congelo e faço uma outra hora. Aí eu... Vamos lá. Leite. Aí a gente vai acrescentando temperos e os queijos. Eu vou fazer três queijos. Eu vou fazer com catupiry, queijo prato, que eu só comei um pedaço. E o queijo mussarela, tá? Então... E aí eu vou pôr um pouco de pimenta e tudo mais. Eu comprei maisena, mas acho que não vai precisar, né? Porque o creme de leite ali não fica tão líquido. Ai, vamos lá. Vou começar a pôr os queijos. Vou pôr o queijo mussarela. Eu faço tudo no meu olho, viu, gente? Então é sempre difícil eu falar pra vocês os atos. Vou colocar umas duas fatias de mussarela. Peraí que eu vou pegar mais uma que tem aqui. Peraí que eu não consigo fazer, abrir e gravar. A mussarela já foi. Agora vai o queijo prato. Vou tomar um pouco de queijo prato. Ai, caramba. Difícil, gente. Difícil. Tô despedaçando em vez de... Aí vai derretendo isso aqui. Vou pôr um pouco de pimenta do reino e salsinha. Peraí lá. Pimenta o cheio do reino. Mistura. Enquanto derrete esse queijo aqui. Ó, fiz uma gambiarra. Pra vocês verem o quanto eu perigo. Peraí, ó. Vou desligar o forno que ele já tá começando a... Aí. Agora eu vou pôr salsinha. E vou misturar bem pra derreter o catupiry. Gente, fiz mais queijo ainda, porque eu sou aqui a doida do queijo. Mas a consistência já tá ficando boa. Só que eu assava que eu precisava de mais queijo. Olha, achei que ia sobrar um monte, mas não vai sobrar nada. Certeza que vai sobrar pra nós dois mesmo. Então, o molho tá praticamente pronto. Uma jantinha bem fácil, viu, gente? Inclusive, né? Então, se você quiser fazer o... Se você não tiver namorado, marido, né? Se você quiser fazer pra mãe. Um jantar chique. Nem sei se vai sair chique, né, gente? Mas a gente finge. Então, é isso. O molho já tá pronto. Agora, vamos ver como tá a batata. E a gente vai pra... Pra carne. Batata ainda precisa mais, ficar mais... Ó, é isso. Separei aqui os bifes. É, hipopor sal e pimenta do reino. Vou dar uma temperadinha. Eita, que exagerei. Ai, meu Deus, exagerei, gente. Eu não posso gravar e fazer, né, o negócio que deu o cabo. Calma. Minha mão tá limpa, tá, gente? Mas calma que a gente vai dar um desceito. E aí, ó. Já dei uma ajudada. Vai faltar só o sal mesmo. Nessa hora, tem que tomar um pouco de cuidado. Na hora de fritar, na verdade. Pra não ficar... O bife não ficar seco. Deixa eu passar a água. Enfim, vou temperar só com sal e pimenta mesmo. Gente, normalmente... Ai, que bom. Liguei o forno. Eu nem uso nada, assim. Não uso azeite, não uso nada. Até porque essa panela é antiaderente. Só que... Eu acho que fica mais gostoso quando eu ponho um pouquinho de azeite. Um pouquinho de óleo. Enfim. Então, eu vou pôr um pouquinho de azeite, tá? A batata já tá pronta. Eu já, já vou começar a montar o prato pra vocês verem. Então, vamos fritar o bife. Esperar esquentar um pouco, né? Ó, gente. Eu não vou deixar ficar muito, tá? Eu vou dar uma cheladinha mesmo. Ai, não consigo virar. Peraí. Aí, virou. Tá difícil, hein? Mas ó, assim já acabou. Enquanto eu finalizo o bife, vou montar o prato, tá? Ai, gente. Sou péssima. Vai ficar horrível. Não vai ficar nada Masterchef. Mas é que eu vi que era assim, ó. A batata assim não canta. E aqui o molho. E aqui a carne. Mas vocês sabem que eu sou péssima, né, gente? Mas finge que tá lindo. Super chique. Ai, gente. Fala sério. Isso não ficou fofo? Olha aqui. Ficou fofo, né? Só coloquei o molho aqui e pronto. Tá pronto. Vou dar uma leitadinha aqui na mesa. Vou colocar outro prato e é isso. E depois tem a sobremesa que eu mostro pra vocês. Olha, gente. Que fofo. Ficou uma delícia, hein? Vou chamar ele pra comer agora. Gente, esqueci de filmar a sobremesa. Mas era um peito de gator de leitinho com chocolate. Não sei o que isso quer dizer depois de mostrar a caixa pra vocês. Com sorvete de creme e um pouco de leite em pó. Ai, não acredito que eu esqueci. Mas era bem fácil fazer. Só põe no microondas. Por 30 segundos. Acho que poderia até pôr posto mais, né? Pra derreter mais ainda esse chocolate aqui. Mas vai que endurece. Então, eu obedeci a caixa. Mas ficou assim. Ó, gente. O peito de gator que eu falei ontem pra vocês. É que no caso, né? Hoje é outro dia. Mas enfim. É bem gostosinho. Só que eu tinha que ter deixado 4 horas dentro da geladeira. E eu tipo, posto no freezer. Eu não sabia. Eu li depois só. Aí ele não ficou assim igual da foto. Mas tudo bem. Finalizar o vídeo toda descavelada. Porque hoje é outro dia. Mas é isso, gente. Só uma sugestão. Pra vocês. É que aqui também não tinha nenhuma loja. Que fosse perto, né? Porque eu não queria pegar o carro, nada. Eu queria ir a pé. Tipo, pra fazer alguma decuração bonitinha. Mas eu fui o suficiente. Só pra não passar aí branco. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou. Fique aqui no gostei. Inscreve aqui no canal. Deixem aqui mais receitas no domingo. Pra quem sabe fazer num próximo jantar. Então, um beijo e até o próximo.